As equipes da prefeitura percorrem várias ruas de Pitangui e conversam com os moradores. A gente está fazendo um trabalho aqui porque a gente teve um grande índice de Aedes aegypti aqui no bairro. Tem bastantes pessoas doentes. Nas ações, os agentes retiram objetos que podem acumular água e já encontraram muitas larvas do Aedes aegypti. O Lira mostrou que na cidade o índice de infestação está em 6,1%, bem acima do máximo tolerável pelo Ministério da Saúde, que é 1%. De acordo com a prefeitura, em todo o ano passado, Pitangui teve 107 casos notificados de dengue. E de janeiro para cá, já são mais de 450. Diante de um aumento tão grande no número de casos, a prefeitura de Pitangui decretou situação de emergência em saúde em razão do surto de dengue. A medida é válida por seis meses. Com isso, o município pode intensificar as medidas administrativas, como contratar mais funcionários e comprar os materiais necessários para conter o avanço da doença. Enquanto isso, os agentes intensificaram as ações na cidade. As equipes pedem a colaboração dos moradores para acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti. Porque se vocês não colaborarem, nós não vamos conseguir. Não vai ser eu vou combater, não vai ser eu ser, não vai ser eu fumar ser. Então, assim, eu preciso da ajuda de todo mundo. E o que você for ver no seu dia a dia, põe para mim tudo assim, tudo de boca para baixo, porque a hora que chover, não tem perigo. Não. Não.